Olá, minhas galicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre Pepeca Ardendo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book, que eu vou mostrar vários links, sendo que um deles é Atração Irresistível, onde você vai ter dicas incríveis de como atrair o grande amor da sua vida. Uma das maiores reclamações femininas é sobre a vagina ardê. E hoje, neste vídeo, eu vou falar alguns dos principais motivos aí, o que você pode fazer para que isso acabe. O primeiro motivo é a dermatite, é a assadura nessa região. Então, mistura aí de urina, pode fazer com que haja uma assadura na região. E geralmente, também, tem muitas mulheres que por terem as coxas mais gordinhas, mas aí uma coxa acaba, às vezes, tocando na outra, e essa mulher fica com essa região um pouco mais assada. Num período menstrual, isso pode até piorar, porque no período menstrual, o absorvente pode abafar essa região. Outro motivo aí da Pepeca Ardê pode ser também alergias. Então, tudo que envolve perfume, às vezes, aqueles papel higiênico perfumado, amaciante, sabonete íntimo, pode causar alergia e deixar a região aí também ardendo. O próximo são as infecções vaginais, como vaginite, vulvovaginite e também as doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso que eu falei pode causar ardência na região devido aos fungos e as bactérias. Outro motivo pelo qual a Pepeca pode estar ardendo também é a urina estar muito ácida. Quando a gente bebe pouca água, não sei se você aí de casa já percebeu, o nosso xixi sai mais amarelado. Por isso que é interessante você beber bastante água. Porque esse xixi muito amarelado, ele pode também irritar a uretra, que é por onde sai o xixi. E isso pode também ocasionar em ardência. Então, água, muita água, porque aí não vai ter muita acidez no xixi. O próximo é uma disfunção sexual chamada vulvodinha. Esses nomes são... Aliás, o nome vulva eu não curto, gente. Vulva, 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 não gosto. Então, é uma disfunção sexual que pode também causar ardência. A mulher pode sentir dor na relação sexual e ela pode, inclusive, sentir dor quando a roupa íntima toca aí na vagina. Então, nesse caso, de novo, um médico tem que ser procurado. Aliás, gente, dor nessa região ardência, qualquer tipo de anormalidade, corre. Não hesite. Tem alguma coisa, um cheirinho estranho, uma dorzinha, cara, procure um médico. Porque, às vezes, as pessoas sofrem demais até procurar o profissional. E são coisas simples. Às vezes, o médico vai falar, isso é uma infecção, toma essa pomadinha, entendeu? Então, procure. E nada de ficar na internet. Gente, tem um limite, né? A nossa saúde não pode ser delegada a qualquer situação, sabe? Hoje eu vejo as pessoas, assim, se automedicando e tudo é coisa natural, é videozinho. Nada contra você buscar alternativas, contanto que tenha uma validade aí, um profissional te orientando, sabendo se aquilo é bom ou não é. Porque pode dar ruim, então é melhor você tomar cuidado. No caso da vulvodínia, um fisioterapeuta pélvico também pode ser indicado. Vaginismo é quando não há possibilidade de penetração. É como se a vagina fechasse. É uma contração do tipo espasmos dos músculos perineais. Já a dispareunia é o nome que é dado à dor no momento da relação sexual. Então, já sabe, se isso acontecer com você, procure um médico aí. Pepeca ardendo não rola, né? É muito incômodo. E você, de casa? O que você me diz sobre tudo isso? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. em inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!